Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Quem ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop O grito do hip hop, pra mim é eterno, e eu falo mano, coloco pra fora algo que é interno Eu coloco o que eu sinto nessa sessão, não confunda sentimento com perder a emoção Não confunda ser emocionado, o aliado, eu chego e vou mostrando, no bombap eu sou pesado E quando o bombap toca, minha alma treme, represento o mano e te bato nos BPM Mas mano, deixa eu te explicar, represento o vinho agora mano e eu vou matar A nossa diferença é que eu tô pra somar, BPM que você conheça, batalhão da polícia militar Porque se é fechado na moral, eu quero que se foda vocês e os... Só quem tá ligado, não tá ligado Fala de BPM, na moral é um moleque, com essa cima é guardinha desse rap Mas na moral não é para matar, muito além de tintir emoção é pra emocionar Problema a solucionar, o sangue de jorrar Pra na faca ninguém de nós dois gritar, mas a gente grita essa se me acerta Até ver qualquer mente que tá mais esperta Atravessei um deserto com meu peito todo aberto Mas ainda assim sabia qual era o objetivo Cada freestyle eu mostrava porque eu vivo E o emocionado eu juro sempre eu atinjo É com emoção batida do coração Mas dá pra ver que cê não se expõe em nenhum do seu som Mata ele, mata ele, mata ele Aí família, bora gritar o som aí pra acabar com essa galera que tá conversando fora nessa porra aí Tô ficando fundo já, hein BATALA DELAZANDO DO DEMITO NO FUDO BATALHA PRA CARALHO Dá pra ver que é um guerreiro Mas fazer esse estilo seu som cê não é verdadeiro E eu sou rato vindo lá do aquele moeiro E ainda eu luto todo dia o dia inteiro Mesmo quando vou dormir eu vou mandar o fim Porque das minhas verdades ainda não me esqueci Eu vou me impor Minha mente não é de zopor E com meu imo do meu peito geral senti o calor É por amor não é pelo meu senhor Mas aí é pra superar todo dia minha dor Me desculpa se emociono e começo a gritar Mas cima boa minha boca sempre todo dia vai cantar É a poesia que exala, o inimigo já se cala Mas ainda assim nenhum de dois dois tá na vala Chama atenção pra caralho Vim o tipo Amiri Nossa como é difícil morar no Alphaville Nossa ajuda do céu Represento o Mano Agora eu tô indo Tô representando o Mano e sou eterno Nessa batalha eu mostro que eu sou interno Na batalha Mano eu sou eterno Eu que represento o Mano Brown Sobrevivendo no inferno Na verdade eu vou te ver Se quer que eu continue a te responder Não sei, você que escolhe Vou te falar Nessa batalha Mano Sempre me colocar Represento o Mano e o Crio Não adianta falar nada com nada Se o conteúdo for vazio